E aí pessoal, vou falar aqui rapidão de uma parceria aqui que agora eu tenho com o ChessBase, que é o principal site da história do xadrez sobre materiais para estudar xadrez de maneira profissional. E agora vocês estão vendo um código aí na tela, qualquer produto que a pessoa for adquirir no ChessBase, se ela colocar esse link aí na frente, ela vai me apoiar, vai apoiar o meu canal. E como eu tenho usado em algumas aulas até na Twitch, principalmente aulas de abertura, sempre tenho usado o ChessBase 16, aqui atrás tem a caixinha do ChessBase 15, que eu adquiri na época, mas agora eu tenho o 16. Então também vou falar, além do ChessBase 16, que é o principal programa que eu estudo xadrez, o Komodo 3 também, que é uma super engineer agora que tem para acelerar os estudos, Fritz 18 e muito mais, né? Então é isso, aí eu vou deixar os links também sempre em cada vídeo do YouTube, também vou falar disso aí um pouco mais nas lives da Twitch. Então quem quiser dar uma forcinha, usar esse código aí na hora de adquirir algum produto do ChessBase. Beleza? No mais, é isso aí. O óculos aí, o óculos, eu não sei onde que eu coloquei, hein? Nó, não tô consigo enxergar, né? Não tem de nada. Óculos? Eu não sei onde que eu coloquei, não? Tá cego, né? Nó, fica mesmo. Vou botar com o mundo, seu óculos. Tem para depois, né? O óculos Lixo. Nossa, cegueta? Fiquei. Karpovim melhorou, será? Nossa, velho. Fiquei cegueta, que impressionante. Claro que estamos aguardando a melhoria do Karpovim. Karpovim é lenda, rapaz. Vai melhorar. Tô jogando aqui com o cara bem agressivinho aqui. Temos que dar mate nessa pessoa. Pegar o par de bispo. Fila cravada. Fila cravada. Fila cravada. Eu tenho esse lance aqui como ameaça. O cara é verdor. Pois bem. Roca grande, ele vai vir com A6, B5, né? Acho que eu fiquei mal, viu? Acho não, tenho certeza. Roca grande ou Roca... Acho que é Roca pequeno aqui. Roca grande é muita loucura. Eu fico muito exposto ali. Karpov e Petrocian? Ah, é bem parecido, velho. E o Karpov é um pouco mais moderno, né? Digamos assim, que o Petrocian, né? Mas a grosso modo é até bem parecido, né? Vou fazer uma jogada curiosa aqui. Pra evitar o... Expansão, né? O problema é que o meu par de bispo fica obstruído, né? O cara tá jogando aqui a Lá Karpov, inclusive, né? Agora acho que eu vou jogar esse. Tirar minha Dama do fogo ali. Vou jogar três. A Lá da Dama é estabilizada. Agora a gente vai tentar alguma coisa no flanco rei ou no centro. Alguma coisa por aqui. A Lá da Dama tava com problemas, mas... Eu acho que eu controlei. Parei quatro, um lance, né? E é bom que eu passo a Dama, né? Vou jogar assim. Ah, entreguei o peão? Tá, merda. Não era pra ter entregue o peão. Ah, esse peão vai fazer falta, viu? É que eu achei que tinha dado uma A3, velho. Não tem não, A3. Ele vai jogar esse, ele vai jogar esse. É, tem jogo aqui ainda, mas... Facilei aqui. Ó, o cara sacrificou a qualidade? Por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. Me dá uma chance, cidadão. Não precisava de ter feito isso, viu? Peraí, falando em petroceão, o cara sacrificou a qualidade em mim. Super desnecessário isso que o cara fez. Mas não pedi nada, né? Aí, ó. Agora vai levar pressão e vai cair esse peão aqui, ó. Bem, agora... Eu posso até jogar esse e esse, mas eu não vou... Eu acho que eu vou jogar esse e contra B3. Quase que tem esse. Eu vou jogar RG2 aqui. O cara tá todo cravado. Olha que show de cravadas. Ou são toda cravada. Cravado-lângia. Não quer dizer que vai dar alguma coisa, né? Não quer dizer que vai dar alguma coisa isso aqui. Não quer dizer que vai dar alguma coisa isso aqui. Tomei. Tomei. Bem. Vou jogar isso aqui mesmo. Tá. E de repente Estamos no final de torre A torre D4 Aqui eu esqueci Virei Interessante O momento importante da partida Foi esse aqui Aqui, quer ver? Quando eu faço o sacrifício E vou para as cravadas Porque assim Geralmente duas torres Vão ser piores Que dois cavalos e toy Porque ele tem três peças ativas Eu só tenho duas Mas o problema nessa posição São as cravadas Ele está com problema Para se soltar Ele não tem aqui o lance activa Se ele tivesse o lance activa Ele até tentou o lance activa Para se soltar Mas o lance activa E eu ativei meu rei Acho que isso aqui foi importante E o lance activa dele Ele acabou devolvendo O duas por uma Ele tinha dois cavalos Contra uma torre Aí eu recupero E esse final de torres Eu acho que eu chego primeiro Esse que é o detalhe Talvez eu tenha jogado Torre F8 aqui Não sei Mas esse final Agora eu tenho pior Mas provavelmente empate Se ele ficar dando check Ali embaixo Eu não vou ter muito o que fazer Mas Ele se embolou Eu não entendi Por que ele parou De dar check Se ele desse mais um check Aqui a posição não estava fácil Tipo check Eu vou jogar o rei aonde Não é tão fácil aqui Sei lá Não tinha tempo Para avaliar aqui Aí chegou nessa posição E já está morto E aí pessoal Também dá aqui um recadinho rápido Aqui da minha parceria Com a Casa de Xadrez Belo Horizonte É só entrar no site Casa de Xadrez E aí a pessoa vai ter informações Sobre como Por exemplo Treinar comigo Sobre as aulas individuais Ou também as aulas em grupo Aqui é o site Aqui está inclusive na tela O WhatsApp da Casa de Xadrez Só mandar o WhatsApp direto aí Esse é o WhatsApp comercial E se quiser saber Sobre as aulas É só clicar aqui em eu quero Aí aqui embaixo Além das informações Pode reservar por e-mail Por WhatsApp Você pode clicar aqui em professores Para você saber Tanto sobre o currículo do Júlio Apertosa Quanto o meu currículo E claro Esse aqui é o site Você também vai ter Outras e inúmeras informações Torneios e tudo mais Então é isso aí Quem quiser saber de treinamento Tanto com o Júlio Quanto comigo Está aí a dica aí Casa de Xadrez.com É nóis aí Valeu